A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 BADSHADA REGAME A CIDADE NO BRASIL ASWell 4 BADSHADA REGAME Etrin Begu Ç Oke O que você viu é uma figura do que ela vira? É uma figura do que ela vira para que isso na casa. É uma figura do que ela vira e ela vira? Pela-se ela vira e ela vira e ela vira. E aí? Olha a figura do que ela vira? É uma figura do que ela vira? Meio da ou até para o que você oubra? E aí E aí E aí E aí Não existe uma vez em um escudo aqui, não existe uma vez em um escudo, não existe uma vez em um escudo. São a primeira vez em casa. Elesiam de ir para ir para fazer um escudo. Eles estão indo para ir. Eles estão indo para a casa. Os escudos, apesar de ir para a casa, eles estão indo para ir para a casa. O que é isso? Obrigado.